Olá, boa noite. A gente está no ar mais um Plano de Jogo aqui na sua TV. E vamos aos destaques do esporte nesta terça-feira. No melhor jogo da temporada, Cruzeiro e Grêmio empatam em Belo Horizonte. Inter volta ao Beira-Rio e tem que vencer o Paraná Clube esta noite para chegar ao G4. Em Clássico, logo mais contra o Brasil de Pelotas, Juventude busca manter a liderança. Eterna promessa, Rafael Porceles atua em Portugal e é o nosso entrevistado esta noite. Em um jogo de alta intensidade, Grêmio e Cruzeiro realizaram no Mineirão, aquela que é considerada por muitos a melhor partida do campeonato até agora. O resultado mantém o tricolor na vice-liderança do torneio. De um lado, os donos da casa lutando por um lugar no G6. De outro, o Grêmio buscando a liderança da competição. E foi o tricolor que abriu o placar. Jogada ensaiada, Luan cobre escanteio, Kahneman desvia de cabeça, a bola toca na trave e Everton, no rebote, faz 1 a 0. O jogo era disputado de área a área, com os dois times procurando gol. E foi o Grêmio, mais uma vez, que encontrou o fundo das redes. Everton recolheu o rebote da zaga pela esquerda e cruzou, encontrando Michel, que o oportunista ampliou. Grêmio 2 a 0. No finzinho do primeiro tempo, Thiago Neves desconta depois de um cruzamento de Alisson. Na segunda etapa, logo no comecinho, Rafael Sobbs recebe livre e deixa tudo igual. 2 a 2. Acuado num primeiro momento, o Grêmio aproveitou mais uma oportunidade. Luan lança Pedro Rocha, que chuta. Fábio defende e, no rebote, Ramiro faz o terceiro do tricolor. Dois minutos depois, o Cruzeiro faz boa troca de passes e Robinho, dentro da grande área, acerta o canto direito de Marcelo Grói. Depois disso, os dois times criaram muitas chances de gol até o fim do jogo, mas não converteram. E ficou por isso. 3 a 3. O Grêmio joga agora na Arena, na próxima quinta-feira, contra o Coritiba, terceiro colocado do campeonato. E pela Série B, o Colorado quer vencer em casa para chegar ao G4. E para isso, entra em campo logo mais contra o Paraná Clube, no Beira Rio. Beira Rio, às 9h30 da noite, o Inter recebe o Paraná Clube. Só interessa um resultado, a vitória. O Inter vem de dois empates e quer, junto com seu torcedor, reencontrar o caminho das vitórias. Para isso, conta com a volta de seu capitão D'Alessandro. O Inter ocupa a quinta colocação e, caso vença, pode entrar no G4. Já o Paraná tem um ponto a menos que o Inter na tabela e considera empate hoje à noite um ótimo resultado. E também pela Série B, tem clássico do futebol agora à noite. Confere aí na tela. Em Caxias estão entrando em campo Juventude e Brasil de Pelotas, pela nona rodada da Série B. O time da casa é líder da competição com 18 pontos e ainda não perdeu pontos. No Alfredo Giacone, o Chavante é o décimo segundo colocado com 11 pontos. As duas equipes já se encontraram este ano. Foi na estreia do Campeonato Gaúcho e o resultado foi um empate em 0x0. Neste jogo, a esperança de gols está nos pés dos artilheiros. Thiago Marques do Ju e Lincoln do Brasil com 4 gols no campeonato. A partida começa às 7h15. E a gente segue falando de futebol, mas agora de um gaúcho que joga em Portugal há 5 anos, mas que começou sua carreira nas categorias de base aqui do Internacional. É o Rafael Porceles que está aqui conosco. Tudo bom? Satisfação de te receber aqui. Que ventos te trazem de volta ao Brasil? Estou de férias, acabou a temporada agora lá em Portugal e eu sou de Porto Alegre e estou aqui passando as férias com a família. Rafael, fala um pouquinho da tua trajetória aqui, né? Tu começou na categoria de base, apesar de ser um período curto, mas foi um período bem intenso. Foi, eu cheguei no Internacional com 15 anos em 2002 e passei por todas as categorias, pelo infantil, juvenil e júnior e até aqui do Brasil. E eu estou esperando mesmo acabar e abrir a janela aqui do Brasil para decidir bem com a minha família e para ver onde eu vou. Certo, então. Que bom que tu apareceu aqui. Aproveite o teu restinho das férias e sucesso. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Rafael. Agora a gente fala de futebol de salão. A Laf de Lajada e Guarani de Espumoso se enfrentaram ontem no Complexo Esportivo da Univates. Confere na reportagem da TV Univates. Quem começou propondo o jogo foi o time da casa. A Laf chegou na frente nesse lance. Chitão recebeu e bateu em gol. E foi ele quem continuou na frente. Michel Melo tocou para o Chitão. Ele virou e bateu, mas o goleiro estava lá. Depois disso, teve um lance duvidoso no meio campo. Magui recuperou a bola, tocou para o Michel Melo, que chutou para a área e Jean Gaúcho marcou. A Laf 1 a 0. Lembra daquele lance duvidoso? Bom, ele gerou muita reclamação. Segundo o tempo começou e Guarani foi para cima do time de Lajado. O primeiro lance ofensivo foi esse chute. Depois, bola para a área da Laf e o Bip tentou de voleio. O empate do Guarani saiu nesse lance. Toque de bola do time de Espumoso e o Xuxa não perdoou. A Laf 1, Guarani também 1. A virada saiu de falta. Chute em gol e o Bip deu um toquezinho para dentro. A Laf 1, Guarani 2. Com essa vitória do Guarani, falta apenas o jogo entre Bento Futsal e a CBF para fechar a sétima rodada do estadual. As duas equipes jogam amanhã às 8 da noite. Confira os outros resultados e a classificação geral. Uma vitória da Tessel, ex-Flores da Cunha, na quinta-feira. O time da Serra finalmente computou seus primeiros pontos na Liga, vencendo a SASE de Seubach por 6 a 3. No sábado, em Birubá, a Azife conquistou uma importante vitória sobre o América de Itapera, pelo placar de 5 a 3. Nesta segunda, três jogos movimentaram a noite do torneio. Em Sobradinho, a ES perdeu para o líder Atlântico, de Erechim, por 2 a 1. Mesmo placar para a Laf e Guarani, como informado anteriormente. E fechando a noite perfeita para os visitantes, a Aço Eva foi até boa vista do Buricá e conquistou uma vitória de 3 a 0 sobre a Belk. Amanhã, o fechamento da rodada, com Bento Futsal e a CBF. Na classificação, o Atlântico lidera isoladamente, com 18 pontos e 6 vitórias em 7 jogos. Logo atrás, vem o Guarani de Espumoso, com 14. A Zife e a Soeva estão com 13 e a ES com 12. Caso a CBF vença, passa de sexto para terceiro. A Laf está em sétimo, junto com a América. E em último, mas agora com pontos, a Atecel, de Caxias do Sul, com 3 pontos. Está acontecendo em Buenos Aires o Pan-Americano de Handball 2017. A seleção feminina brasileira vem fazendo bonito e é uma das favoritas no torneio. E a seleção brasileira feminina de handball venceu pela segunda rodada do Pan-Americano à Colômbia, pelo placar de 43 a 12. A partida foi nesta segunda-feira em Buenos Aires, sede da competição. O Brasil, que já havia vencido os Estados Unidos na estreia, não teve muito trabalho para superar as colombianas, que só com cinco minutos de jogo marcaram seu primeiro gol. Hoje à noite, daqui a pouco, às 8 horas, o Brasil volta à quadra para enfrentar o Paraguai. O campeonato é formado por dez países divididos em dois grupos. Brasil e Argentina são cotados como favoritos para a final. Em cartaz, no Museu da URGS, a exposição Paisagens da Memória, Cidades e Corpos em Movimento, que narra a história do esporte em Porto Alegre e propõe uma reflexão sobre o tema. Eu fui lá conferir esse trabalho. ...vídeos, troféus e uniformes, a exposição faz um resgate histórico do esporte em Porto Alegre. Um par de raquetes de tênis antigas e esta bicicleta dos anos 50, entre tantas outras relíquias, dão ao visitante a sensação de voltar ao passado. A exposição também mostra a primeira medalha que o Brasil ganhou numa Olimpíada. Foi em 1920, na Bélgica, na modalidade do tiro esportivo. E o gaúcho Dario Barbosa fazia parte da equipe. A mostra também apresenta a evolução das diferentes modalidades, evidenciando o pioneirismo da capital em iniciativas voltadas para a competição. O protagonismo dos espaços públicos de lazer e desporto de Porto Alegre, no cenário nacional e na América Latina, é narrado em textos, ilustrações e mídia interativa. A gente tem aqui o protagonismo do professor Gelser, que faz todo esse trabalho em Porto Alegre na década de 20, que é jardins e praças públicas de recreio com profissionais para atender as crianças, jovens, adultos e adolescentes. E hoje, se a gente tem 90 anos de existência das práticas e parques, começa aqui nesse protagonismo que eu estou destacando para vocês. A Praça Alto da Bronze, por exemplo, que está aqui, é a primeira praça de recreio no Brasil. E ela tem um protagonismo que até hoje ela existe e oferece atividades esportivas e de cultura para as pessoas que moram no entorno. A mostra Paisagens da Memória, Cidades e Corpos em Movimento fica em cartaz até março de 2018, no Museu da URGS, na Avenida Oswaldo Aranha, 277. A visitação é de segunda a sexta, das oito da manhã às oito da noite e aos sábados, das nove à uma da tarde. A entrada é franca. Vale a pena conferir a exposição. A gente fica por aí, vem agora o programa Panorama. Até amanhã às sete da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri